Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu tô aqui no King of the Kill. Olha os caras caindo aqui na cabana, mano. E vamos cair na treta na cabana aqui, véi. Ah, caiu uns A2 ali. Vamos ver se a gente acha uma arma rapidão aqui. Aqui é uma pistolinha, boa. Pra quem sabe... Ó, polícia. A cabana rola muita treta. Ó, o 3-8 aqui, beleza, mano. E é difícil sair... Uh, ele tá atirando em mim já, mano. Vamos pegar esse cara aí, cadê? Ah, ele entrou no trailer. Vamos procurar uma arma melhor aqui. Aí a gente treta. É muito difícil... Ó, TV. É muito difícil sair vivo daqui, galera. Ah, R15 aí, mano. Aí é vida, mano. Ah, não pega. Coletinho. Tem que gatilhar a arma e daí dá pra pegar o medkit. Caramba, mano. É tenso cair aqui, hein, galera. Aí, vamos ver se a gente acha o cara agora. Ó, tiro. Cadê você, fião? Ah, ele tá na cabana ali, galera. Toma cuidado e vem ninguém atrás. Ah, vai levar. Ah, saiu. Foi pra frente? Toma cuidado, hein, mano. Os caras vindo das costinhas aqui. Pega aí o Marcano aqui, mano. Ó, ele passou pra lá, ó. Que merda, mano. Cair nas cabanas é tenso, hein, galera. Ó, atira aqui atrás, ó. Ó o cara correndo ali, mano. Mas cuidado com esse daqui da frente, porque... Ah, fião, vai levar. Ah, vai levar. Toma. Morre, feliz. Vamos, mano, vamos avançar aqui. Vamos subir nessa... Vamos subir nessa... Nessa cabana aqui. A gente vê se a gente consegue... Achar o cara lá, mano. Olha ele ali, mano. Vai levar também, fião. Ah, facilitou. Já era, galera. Acho que agora não tem mais ninguém não, né, mano? Ah, acho que não. Pessoal. Ó, tá essa militarzinha. É... Quero agradecer o... Zumbi... Zumbi Armado. É um inscrito no canal aí. Ele me deu essa calça preta aqui. E... Muito obrigado aí, Zumbi Armado. Eu não tinha nenhuma calça larga. Ó, que bonita. Agora eu tenho uma calça preta larga. É... Vou colocar o nome dele aí na descrição. E quem quiser dar uma passada lá no canal dele, é o mesmo nome... Que eu vou colocar na descrição. É Zumbi Armado. Beleza? Muito obrigado aí, Zumbi Armado, por fortalecer aí o fantasma e o canal. Um abraço, mano. Bom, vamos olhar esses... Esses loot aqui. Vamos ver se... Vamos olhar esse aqui primeiro. Vamos ver o que esses caras tem. Opa! Ó, um cara ali, mano. Ah, vai levar. Ele vai no loot, quer ver? Ih, fião. Vai levar também. Toma. Errei, mano. Caraca, errei todos os tiros, velho. Acertei um só. Vai morrer, feliz. Cadê ele, mano? Cuidado se não tiver de 12, mano. Ué? Sumiu? Ah, ele ali sangrando, ó. Vem cá, fião. Não adianta fugir, não, mano. Aqui, ó. Toma. Morre pra me espingar de chumbinho, rapá. Tá achando o quê? Galera, é... Ficou muito bicheira o som das armas. Nessa atualização. É... Eles cagaram no som da AK, da R15 e da 12 também, mano. Ficou muito paia. Ficou parecendo... Ó, paintball aí, ó. Ficou muito... Muito bizarro, velho. Uma das coisas que eu mais gostava no H11-1 era o som das armas, mano. E os caras conseguiu cagar nisso. Vamos lá no fórum deles lá e vamos... Vamos deixar nossa reclamação lá, todo mundo lá. Pedir pra que volte. O que era antes, porque... Desse jeito é muito chato jogar. Vamos olhar o que esse cara tem. Olha ali. Olha o cara ali, mano. Ah, vai levar também, hein. Para aí, fião. Entrou na casa. Ficou uma dica que eu dou pra vocês, ó. Que nem agora. Só atira quando o cara estiver parado, mano. Se é a outra ali, ó. Já tinha começado a atirar no cara igual um doido. Eu espero o cara ficar parado, porque... A chance de você matar ele parado é quase 100%. E você matar ele correndo assim é muito mais difícil. Cadê esse cara? Ele não passou ali, mano. Mais perto com as costas aqui, mano. Será que ele passou e eu não vi, mano? Porque eu passei por trás da casa azul. Ah, eu vou... Eu vou entrar na casa marrom aqui por trás. Eu vejo se eu consigo ver ele dali de cima. Nossa, o cara sumiu mesmo, mano. Ô, louco, mano. Deve estar dando um barrão no banheiro lá. Eu vou tentar subir nessa casa aqui, mano. Fica esperto pra ele não aparecer ali e pegar eu. Eu tentando subir aqui. Ô, merda. Olha ele ali, mano. Ai, me viu? Tô louco. Errei tudo, mano. Corre, já. Ai, feliz. Pera aí. Puta, agora o cara vai ruxar em mim aqui, mano. Olha aqui. Ah, filho. Doze, ó. Se tem doze, é... Também tem a minha aqui, fião. Olha aqui, ó. Ih, rapá. Olha, ele vai subir. Fechar essa porta. Pera aí, fião. Olha. Vem cá. Toma. Filha da mãe. Cara nojento, velho. Quase... Se ele acertar em mim ali, já era, mano. Olha, velho. Bastante coisinha ele tem. Ah, pessoal. Eu quero dar um recado aqui pra vocês também. Deixa aí o número do celular de vocês aí, que eu vou adicionar você no grupo do Fantasma, no Zap Zap. A Steam lotou. Já tô com 80, 78 amigos lá, que não deu pra mim aceitar. Tem 78 pedidos de amigo pendente. E eu tenho que dar um jeito de dar um upgrade na minha Steam pra poder aceitar. Então, por enquanto, eu vou adicionando aí no WhatsApp, no Facebook, aonde que der, é, beleza? Acho que nesse spread aqui vai ficar safe. Vou subir num desses spread aí, fi. Então, deixa o seu Zap aí. Só que assim, o grupo é um grupo sério. Não pode ter nenhuma palhaçada. Tipo, pornografia e tal. E nem esses bagulho de criança morrendo. Essas coisas eu não curto. É um grupo saudável, beleza? Deixa aí o Zap aí. Opa! Ah, um cara ali, mano. Ah, fi. Será que ele me viu? Acho que ele vai... Acho que não, hein. Acho que ele não me viu, não, mano. Vai levar, fi. Aqui! Morreu. Olha, ele me acertou. Ele tava me esperando, mano. Filha da mãe, velho. Então, vocês... Deixa aí o número de vocês aí que eu vou adicionar, beleza? Nem afetou meu colete. Teve um inscrito que falou pra mim, assim, falar mais palavrão. Pra mim ser mais agressivo, mais espontâneo na hora de... Que eu matar um cara. Opa! Ah, um cara ali, mano. Ah! Vai levar, fi, ó. Ó, mira bem, galera, ó. Na cabeça. Toquinho, hein. Agora, ó. Já era. Respeito, fantasma, rapá. Peguei costume do loop ficar falando, respeita, rapá. Então, galera, eu não sou de ficar falando palavrão. Falo bem pouco. Não ligo. Se você fala, não tem problema. Eu não gosto de falar muito porque eu não quero ser uma má influência pra minha filha. Ah, a sua filha vai aprender na escola. Vai aprender. Mas não é eu que tô ensinando. Então, eu não vou matar ninguém e vou xingar o cara. E nem quando o cara me matar, eu vou xingar o cara. Eu prefiro assim. Beleza? Ah, vou morrer, mano. Puta, eu fiquei muito tempo naquele prédio, velho. Devia ter vindo antes. Ainda buga, ainda. Vai, 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 vai. Tá muito forte essa fumaça, mano. Caramba, vai, 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 vai. Ó, morreu, ó. Mano a mano, galera. Vou de você sobreviver. Ah, saiu. Beleza. Agora é GG, hein, mano. Mano a mano, hein, mano. Vou de você só se curar aqui e procurar o cara, velho. Puta, velho. Cadê esse cara, mano? O cara sumiu, hein, galera. Ele deve tá ali, ou ali pra baixo, ou ali pra cima nas árvores. Um dos dois ele tá, mano. Ah, sai fora a fumaça. Puta, galera. Acho que não tá aqui embaixo, não. Vai dar um tempo nessa... Nessa moitinha aqui, mano. O cara não aparece, velho. Pior que vai fechar lá pra cima, hein, mano. Acho que naquelas árvores ali, ó. Acho que eu vou ter que ir lá, hein, mano. Caramba, vambora lá, vai. Dudo de ficar correndo muito assim no final, galera. Porque a gente pode ser surpreendido, mano. Que merda. Já tá um medkit aqui. Mano, sempre fica usando medkit no final, galera. Ou antes de alguma treta, mano. Já falei. Tô repetindo aqui pra vocês, mano. Ai, ai. Diabo. Vamos. Respeita, rapaz. Ah, que headshot lindo, mano. Respeita, rapaz. Respeita o fantasma, irmão. Ganhamos, galera. Ah, que beleza, mano. Vamos se queimar aqui. Vamos tirar umas prints aqui. Fazer a capa do vídeo. Bom, pessoal. Minha... Minha opinião aí sobre a atualização é que... Ficou bom o FPS pra mim. Pra muitos inscritos, tá travando o jogo. Porém... Porém... Eles diminuíram o gráfico. Eu achei que tá meio embaçado as skins. Tá meio... As calças, as roupas tão meio embaçadas. Eu acho que já pra melhorar mesmo o... O FPS. E... Bom... Eu posso criticar aí as armas, porque... Eu não tô falando mal das armas, porque eu tô jogando mal. Até que eu consegui jogar até bem. Consegui ganhar aqui... Depois de jogar umas 3, 4, consegui ganhar a minha primeira aqui. E... Vamos ver o que que ganha aqui. Bom, pessoal. Como vocês podem ver aí, ganhei uma coroa e uma elite back. Aproveitar aqui pra mandar um salve aqui pros inscritos que pediram. Um salve aí para o... Hugo Henrique. Troxito GP. Vaiarte Game Prey. Juninho Prey 1. Serra Pela. Uold Almada. Douglas Game Prey 10. Matheus. O Colo. Tonker. Tonker. Mariana Alves. E Leozinho. Um salve aí. E um salve pra todos vocês aí do meu canal. Muito obrigado pelo carinho. Bom, pessoal. Esse vídeo vai ficando por aqui. Espero aí que vocês tenham gostado. Se gostou, não esqueça de deixar o seu gostei. Compartilhe aí com um amigo pra ajudar o Fantasmão. Um abraço a todos. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo, galera. Fui.